Olá, eu sou a professora Adriana Freitas, estamos começando mais uma aula para o TV Escola Jaboatão com artes. Vamos dar continuidade a cor como expressão. Na aula passada a gente aprendeu que desde a pré-história que os homens já copiavam as cores da natureza para pintar suas cavernas. Mas as primeiras pessoas a estudarem as cores foram os gregos. Os gregos foram os primeiros homens que se preocuparam em estudar as cores para ter um estudo mais, porque muitas pessoas classificam as cores, que elas têm simbologia. Para cada pessoa, a cor vai ter um significado diferente. A gente tem a nossa cor favorita, tem cores que a gente gosta, tem cores que a gente não gosta muito, tem pessoas que não usam determinadas cores. Então assim, eles foram as primeiras pessoas a se preocupar e a estudar a simbologia das cores. Isaac Newton, como a gente pode ver aqui, em 1662 descobriu que fazendo a luz branca passar através de um cristal, ela se decompunha, tornando-se visíveis sete cores. Então a gente vê aqui nessa foto, então a luz branca passando por um cristal e refletindo outras cores, que são o violeta, o índigo, azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então ele, nesse estudo, ele observou que através da luz branca, passando por um cristal, ele obtinha essas cores refletidas. Gradação das cores. A gente estudou o que era, na aula passada, as cores primárias, as cores secundárias, teciárias, quaternárias, o que é a cor fria, o que é a cor quente, mas também as cores, elas têm uma gradação. O que é a gradação das cores? É a mistura graduada entre cores, formando novas cores, a partir das primárias, secundárias, o branco e o preto. Então quando eu fazer a gradação das cores, justamente vai ser a mistura das cores. Primárias, secundárias, juntamente com o branco e com o preto, certo? Então a gente também tem o degradê. O que seria degradê? Degradê é a mistura gradativa das cores. Então quando você vê uma cor, por exemplo, aí você está vendo nessa imagem primeiro a cor e no final como se ela fosse liquidificada a cor. Mas justamente o degradê, ela vai ter umas nuances diferentes da cor. Ela pode começar num tom mais escuro e vai clareando, certo? E você vê também na natureza, a gente também pode observar uma tonalidade de degradê. Você vê que na nuvem ela tem umas nuances diferentes da cor, porque aí já o sol está se pondo. Então você vê que tem um tonzinho mais um pouco azulado e um pouco rosa. Então assim, o degradê justamente vai ser essa mistura gradativa das cores. E o que é matiz? A matiz é a cor em sua máxima intensidade, né? É a variação de tonalidade obtida pela mistura de duas cores, sem a mistura dos pigmentos preto ou branco, tornando novas cores. Então quando você tiver a... com a sua máxima intensidade, né? Quando você tiver a mistura de tonalidades, de cores, mas nelas não vão estar misturadas nem o preto nem o branco. Então isso é matiz, né? A cor em sua máxima intensidade. É a variação de tonalidade obtida pela mistura de duas cores, certo? Monocromia, né? O que seria monocromia? A gente vai partir para a nomenclatura. Mono significa um, uma, uma. E cromo significa cor. Então monocromia significa uma cor. Então é harmonia obtida através de uma adição gradativa de branco ou preto em uma única cor, certo? Primária, secundária ou terciária. Você pode pegar uma cor, seja vermelho, azul, verde, e você vai fazendo a mistura gradativa nessa cor do branco ou do preto, né? Então você vai ver que tem algumas pinturas monocromáticas. Ela tem apenas uma cor, mas você vê que ela vai ter algumas variações dessa cor, né? Porque foram misturadas ou branco ou preto nessa cor. Aí a escala monocromática é a gradação de valor e intensidade de uma mesma cor, né? Então assim, escala de valor. Quando misturada com o preto, tornando-se a cor mais escura. Então se você pegar uma cor e for misturando com o preto, né? Ela vai se tornando gradativamente mais escura. Então ela é considerada a escala de valor. Então o valor que ela vai ficando mais escura porque vai acrescentando mais preto. E escala de intensidade é quando misturada com a cor branco, né? Tornando-se a cor mais clara. Se você, por exemplo, pegar o vermelho, né? Se você pegar, for misturando o branco no vermelho, ela vai clareando e vai se tornando o quê? Já um tonzinho, um tonzinho mais rosado. Como você vê aí, né? Nessa imagem, na foto. Então se a gente observa aqui o vermelho, né? Então assim, ela tá aqui mais escurinha, né? Ela tá misturada com preto aqui. Então já tem um tom mais assim, bordô, né? Mais escurinha. Então a medida que ela vai ganhando o branco, ela vai clareando. Então isso é escala de intensidade. Policromia, justamente. Poli, muitos. Cromo, cor. Então a policromia, substituada, significa muitas cores. É um emprego de várias cores com ou sem ordem estabelecida, certo? Causando um belo impacto visual. Então quando você tem uma pintura com várias cores, com várias tonalidades diferentes. É um emprego de várias cores no mesmo trabalho. Então você pode ter uma pintura monocromática que vai ter só uma cor nela. E a policromática, a policromia, quando você no mesmo trabalho tem vários tons, várias intensidades de cores. Aí na imagem, né? É uma foto de uma rua, né? No bairro da Madalena, lá em São Paulo, chamada Beco do Batman. Então essa rua, ela é pintada, tem várias obras de artes, nos muros, nas casas. Então é um lugar muito bonito. Então assim, que você pode observar, bastante colorido, né? Isso é um muro de uma rua lá de São Paulo, que você vê a policromia. Então você vê vários tons no mesmo muro de cores, no mesmo desenho, na mesma arte. Agora a gente vai ver um pouquinho o significado das cores. Porque como eu falei anteriormente no comecinho da aula, cada pessoa vê a cor diferente. Cada um interpreta a cor diferente. Tem a sua cor favorita, tem a cor que não gosta muito. E também, se para cada pessoa percebe a cor de uma forma diferente, cada cultura também observa a cor de forma diferente. Então, em cada cultura as cores podem representar algo diferente. O vermelho, por exemplo. O vermelho no ocidente, ele já vai ter o significado de energia, né? Citação, paixão, né? Usado para representar o dia dos namorados, por exemplo. E combinado também com o verde, é a cor do Natal, né? Então quando a gente vê decoração natal, a gente sempre vê nas cores verdes e vermelhas. Mas já no Oriente, ele vai ter o significado de prosperidade, boa sorte, né? Símbolo de alegria também, quando combinado com o branco. E também, por exemplo, na cultura hindu e na Índia também, o vermelho é a cor da noiva. Então, as noivas, elas se vestem de vermelho, né? E na cultura hindu, quando a noiva vai casar, também costumam pintar o corpo todo e colocarem um ponto vermelho aqui entre as sobrancelhas, porque justamente vão indicar que ela é uma mulher casada. Então, o vermelho na cultura no Oriente vai ter também esse significado. O azul. Em alguns países, o azul simboliza a cura, né? O afastamento do mal, né? Tem pessoas que usam o azul como amuleto, né? Como uma cor espiritual, né? Assim, a cor do bem, da sorte. E algumas pessoas também associam o azul com uma cor mais triste, uma cor que traz tristeza, uma cor fria também, né? Então, ela também é usada em forma de amuleto, né? Os olhos azuis são comuns também na Turquia, na Grécia, no Irã, no Afeganistão, né? E na Albânia. Então, vocês observam aí essa imagem, o olho, né? O olho grego na cor azul, que muita gente acredita que é um talismão, um objeto que traz sorte, que traz proteção. O verde também vai ter conotações diferentes. No Ocidente, vai significar sorte, natureza, consciência ecológica, riqueza, mas também inexperiência e ciúmes, né? No Oriente, já vê como juventude, fertilidade, vida, certo? Vida nova, mas também pode significar infidelidade. Por exemplo, na China, por exemplo, o verde, eles veem também com a cor da traição. Então, eles não usam muito. Na Europa, vai significar primavera, renascimento, certo? E também é o dia de São Patrício, que é comemorado muito na Irlanda. Então, no dia de São Patrício, as pessoas costumam usar açaí verde e usar verde. Até o chope, eles tomam chope na cor verde, fazem bolo verde. Então, é uma comemoração muito característica deles. Então, usar o verde como o dia de São Patrício. O amarelo. O amarelo no ocidente vai significar felicidade, jovialidade, otimismo, calor, alegria, mas também pode significar cuidado e covardia, certo? Na Europa, vai significar esperança, alegria, perigos e também covardia. Na Ásia, ele já vai ter um sentido sagrado, imperial. Então, muitos budistas, muitos monges budistas, eles usam o cor amarelo também como uma cor sagrada. O laranja, vai ter no ocidente, ele vai significar outono, colheita, calor, né? Também é a cor do Halloween, como na cultura tanto dos Estados Unidos, quanto na Europa. As crianças costumam usar o Halloween, sair fantasiados para comemorar o Halloween. Então, é a cor da abóbora, né? Também comemorada a cor do Halloween, o laranja. No Oriente, vai significar amor, felicidade, humanidade e boa saúde. Aí na Europa, outono, criatividade e colheita, né? A época da colheita. E para o hinduísmo, é a cor também do açafrão, né? Considerado próspero e sagrado. Também muitos monges no hinduísmo, monges hindus, usam também a veste na cor laranja. O roxo, que o roxo é uma cor um pouco polêmica, porque tem gente que não gosta do rosto. Tem gente que ama o roxo. Eu, particularmente, adoro o roxo. Ele pode ter uma conotação, né? É associado à riqueza, à realeza. Mas não é por isso não, tá, minha gente? Porque eu acho uma cor bonita mesmo. No catolicismo, ele está associado à realeza, à riqueza, à espiritualidade, à magia, à nobreza, certo? E também no catolicismo, é associado à piedade, à fé e à penitência. Então, muitos ritos, nos ritos católicos, o roxo vai estar presente em alguns momentos na cor roxa, porque justamente ele vai simbolizar essa fé. Aí, na foto, vocês veem a imagem de Catarina II da Rússia, né? Com a rainha, com o roxo. Era também considerada na nobreza, então era comum também ter vestes nessas cores. O branco. O branco no ocidente, ele significa elegância, pureza, paz e limpeza, né? As noivas no ocidente usam branco, né? Tradicionalmente. Na Ásia, o branco já representa a morte, né? O luto, a má sorte e tradicionalmente usado em funerais. Também, não só usam branco nos funerais. Tem alguns funerais asiáticos que as pessoas usam preto, mas é uma cor que já remete à morte. Aqui, é a cor da noiva, né? A cor da pureza, certo? No Oriente, ele já vai ter significado de funeral, da morte. A Europa também vai ser usado como casamento, significa os anjos, significa a paz, seria a cor da paz, né? Para o ocidente. O preto. O preto em muitas culturas, o preto significa sofisticação, né? Elegância. Então, muitas pessoas usam preto porque, né? É uma cor mais elegante. Para algumas mulheres também gostam de usar preto, que diz que é uma cor que emagrece, né? Enfim. Mas, também, ela é associada à morte, né? Ao mal, ao luxo, certa má sorte. E muitas pessoas, não ocidente, costumam, né? No luto, usar o preto, certo? Mas, também, ela vai ter essa colocação. Tanto do luto, da tristeza, mas também como da elegância e da sofisticação. O rosa, ela já é associada ao romance, à ingenuidade, à delicadeza, né? Então, é usado, também, para se referir ao amor e à inocência. O marrom, né? Tem pessoas que não gostam dessa cor, de usar marrom. Mas, ela está associada à terra, né? Expressa a segurança, maturidade. Está relacionada aos produtos naturais, certo? Ao estilo de vida saudável. Transmite, também, o campo, a serenidade e a integridade, certo? O cinza, né? É uma cor neutra. Então, o cinza, ele corresponde à estabilidade e à ausência de emoções, né? Neutralidade. Para algumas pessoas, ela vai estar associada à solidão, à depressão e à tristeza, né? Porque ela já é uma cor, já que tem essa conotação, sim. Mas, ela também é uma cor bastante usada, pode ser também elegante. Mas, ela já tem essa conotação para algumas pessoas de tristeza, de solidão. Na aula de hoje, a gente estudou um pouquinho sobre as cores. E, agora, vamos lançar mais um desafio para vocês, certo? Hoje, aprendemos que as cores têm significados diferentes para cada pessoa e para cada cultura. E, para você, o que a cor representa? Você faz um desenho ou uma pintura expressando os seus sentimentos. O que, para você, o que o amarelo representa, o que a cor... Muitos artistas, eles usam a cor, também, como um elemento fundamental, principal, para expressar o que eles estão sentindo. Até a próxima!